Eu sou capitão de mar e guerra do quadro técnico Ana Cláudia, sou oceanógrafa de formação, estou na Marinha do Brasil há 26 anos e ingressei na Força porque eu sabia que eu teria grandes oportunidades como oceanógrafa e curiosa e pesquisadora que sou. Eu ingressei na Força porque foi uma oportunidade ímpar do governo, principalmente do governo federal, dar uma oportunidade para oceanógrafos que na época não era uma profissão regulamentada. Então foi muito importante para a gente, como uma grande oportunidade. A Marinha, obviamente, que a gente via várias possibilidades de trabalho, de trabalho no sentido de várias questões científicas ou não científicas, a gente podia empregar vários conceitos que a gente tinha adquirido na universidade. Então, com certeza, foi uma oportunidade ímpar e eu não podia deixar passar. E me sinto realizada, não diria plenamente, porque ainda acho que eu tenho uma capacidade pensorial muito grande para mais coisas ainda, mas com certeza me sinto realizada, as coisas aconteceram no seu tempo e da forma correta como deveria ser. Obrigado. Obrigado.